Flagrante absurdo, uma médica foi agredida após se recusar a dar um atestado para um casal que dizia estar com Covid. Deu a maior confusão no hospital, abre o áudio, olha a imagem, olha! Que pancadaria! A médica se recusou a dar um atestado de Covid para esse casal e o casal agrediu a médica. Aliás, Amanda, é verdade que ela teve até traumatismo craniano, me conta mais. Teve sim, Dudu. Segundo informações do marido dela, que também é médico e estava nessa unidade hospitalar, a especialista em dermatologia, na verdade, a doutora Sabrina de Oliveira Lacerda, 28 anos, ela teve traumatismo craniano, o início de traumatismo craniano, principalmente porque sofreu agressões na região da testa. Dudu, como é que aconteceu toda essa confusão? No meio da consulta de um casal, a doutora Sabrina pediu para que o casal fornecesse para ela um laudo, o PCR, comprovando que eles estariam com Covid-19, porque os dois haviam ido para a unidade hospitalar dizendo, olha, a gente não pode trabalhar porque nós dois estamos com Covid e a gente precisa de um atestado. Ela exigiu o documento, claro, para formalizar o afastamento dos dois. Neste momento, a paciente simplesmente levantou da cadeira, pegou a dermatologista pelos cabelos e começou a bater a cabeça da mulher contra a parede. Por causa do barulho, obviamente, né, Dudu, a equipe médica foi até a sala, tentou separar as duas. E o marido da Sabrina, o Gabriel, que também estava fazendo o seu plantão nesta unidade hospitalar, tentou separar as duas, quando o marido da paciente também começou a dar socos e chutes, tanto no médico quanto na mulher dele, na doutora Sabrina. Depois de alguns minutos de muita violência, a gente tem essas imagens para comprovar. O casal acabou indo para uma delegacia, mas adivinha, Dudu, eles assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Lembrando que essas imagens foram registradas na cidade de Novo Gama, em Goiás. Eu estou com uma boa notícia em relação a esse caso, apesar dela ter tido traumatismo craniano, ele foi classificado como leve. Ela pode retornar para casa, onde permanece de repouso e observação, pois ainda sente dores musculares à médica Sabrina, que foi agredida.